Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje aqui nós vamos falar com a Cleide Mar que ela é neuropsicopedagoga, não é isso? É um nome complicado de falar, mas a dicção hoje colaborou Então nós vamos falar um pouco sobre a função, o porquê da psicopedagogia Vamos falar também de um tema na semana que está debatendo bastante que eu achei muito interessante, nós não poderíamos deixar de falar que é sobre o autismo e outros assuntos Então, tudo bom Cleide Mar? Tudo bem A psicopedagogia, qual é a função, qual é a importância da vida da pessoa? Bom, olá, bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer, agradeço ao convite de Erasco Está esclarecendo, não só sobre a minha área, mas também para você estar conhecendo um pouco mais sobre o tema do autismo Então, a neuropsicopedagogia, Erasco, ela é uma ciência transdisciplinar Então, muitos já conhecem a psicopedagogia, que é uma estimulação da aprendizagem que também trata as dificuldades de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem O que a neuropsicopedagogia vem acrescentar? A gente entende como o sistema cerebral funciona no processo de aprendizagem Então, como ela é uma ciência transdisciplinar, que ela envolve a pedagogia, que é a minha formação, a minha base envolve também a psicologia cognitiva e a neurociência aplicada à educação Então, são três áreas da ciência englobadas dentro da nossa formação Então, o neuropsicopedagogo, que tem essa formação, consegue compreender as áreas cerebrais que vão interferir no processo de aprendizagem ou no transtorno do neurodesenvolvimento compreendendo exatamente por que interfere na atenção e no desenvolvimento seja da cognição ou das funções executivas de uma criança Agora, e qual é a importância da psicopedagogia, da neuropedagogia na vida da criança? Bom, quando uma criança, ela apresenta dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem ou um transtorno do neurodesenvolvimento que são áreas diferentes, né? Então, a gente entra com a estimulação Primeiro, avalia pra ver qual é o fator que pode ser um tempo de três a seis meses pra gente identificar se é uma dificuldade de aprendizagem a criança vai apresentar resultado Mas, se a criança, ela não apresentar resultado isso avalia a fala da família, a escola, o comportamento da criança e algumas avaliações, que podem ser testes ou escalas a gente realiza essa avaliação depois, a gente entra com um processo de observação e dentro desse, a gente produz o nosso parecer O parecer é uma hipótese de transtorno de aprendizagem que pode ser uma dislexia, uma descalculia, desortografia ou um transtorno de neurodesenvolvimento que é o caso do autismo, do TDAH, do TOD, entre outros Então, a gente primeiro observa, faz toda uma análise com a família e com a escola faz um período de observação também tem fatores ambientais que vão interferir na aprendizagem da criança e também fatores emocionais Tudo isso é analisado para a gente poder fazer os testes, as avaliações e entrar com um parecer de hipótese diagnóstica E depois de todo esse processo de avaliação é que a gente entra intervindo Se a criança, ela apresenta dificuldade de atenção então a gente vai fazer estimulação voltada para melhorar o processo de atenção que é uma função cerebral que precisa ser estimulada Além disso, por exemplo, a maioria dos meus alunos e pacientes tem dificuldade em leitura e escrita Então, eu entro com a estimulação pensada na formação que eu tenho a mais que é a alfabetização multissensorial Trabalha a consciência fonológica Pega essa base que vem ali que é o som que sai da nossa boca para poder desenvolver as etapas do processo de aprendizagem e do processo de alfabetização para a criança conseguir aprender a ler e conseguir a escrever Primeiro a criança lê, depois ela escreve Então, tem todo um processo que a gente tem que seguir Tem o protocolo da neuropsiparagurgia e tem o protocolo do desenvolvimento da criança Ok, agora um tema muito pertinente é o mais comentado na semana aqui na nossa região de Palmos de Monte Alto é sobre o autismo, né? É um projeto que está sendo votado na câmera voltou para a tramitação e vai votar para a tramitação novamente Agora, para as pessoas entenderem O que é o autismo? Isso Então, além de ser um termo importante é uma questão de direito Sim E de respeito, né? Então, o autismo, ele é um transtorno é o autismo ou TEA é o transtorno do espectro autista A criança que tem um transtorno do espectro autista que foi diagnosticado após avaliação neuropediatra neuropsicológica ou avaliação pediátrica, né? Que precisa de um médico específico Sim A criança, ela vai passar pelo neuropsiparagogo pelo psicoparagogo, pela observação da família o que é uma avaliação comportamental para se fechar um diagnóstico além de alguns exames e testes que são necessários O autismo, ele afeta a parte do funcionamento neural e o desenvolvimento da criança Então, áreas cerebrais que a gente desenvolveria normalmente Uma criança ia desenvolver a fala a coordenação motora a linguagem todo um processo em um determinado período que é o tempo de desenvolvimento E a criança autista, ela demora mais em cada fase Porque áreas cerebrais, principalmente aqui no lobo frontal eles são atingidos e impedem que a criança ela faça uma distribuição correta de energia nas áreas cerebrais Então, o autista seja nível 1, nível 2 ou nível 3 que eu vou explicar aqui quais são ele vai ter afetado no seu desenvolvimento A fala, a linguagem, que é a comunicação e a socialização É muito difícil para uma criança autista conseguir olhar no olho da outra pessoa Ela é mais isolada e demora mais para falar Então, o sinal de alerta o primeiro sinal de alerta é dificuldade de olhar nas pessoas e atraso na fala seja lá quando o bebê, quando o baluceia que é a partir dos 4 meses que já consegue observar que aí vem a avaliação e intervenção precoce que traz resultados E também na socialização Ela não vai reconhecer o seu nome se for chamada pelo nome Quando tiver um grupo maior de pessoas ela não vai conseguir interagir Tem a hipersensibilidade que a criança não consegue ouvir barulhos altos Isso gera na criança a questão da socialização crises emocionais que podem levar a choros até se machucar como uma forma de defesa porque não sabe como expressar o que ela está sentindo Então, ela expressa, às vezes, gritando às vezes, chorando Muitas pessoas acham que é birra é uma criança mal educada Não! Quando se trata de uma criança autista ela tem uma dificuldade de expressar o que ela está sentindo o que ela está passando e aí a resposta dela é diferente Então, o autista ele é uma criança, né? Como diz a minha a minha supervisora e também doutoranda em autismo Cleonara é uma criança Autista é uma criança Todos nós passamos por essa fase A diferença é que a criança autista ela demora mais de passar de uma fase para a outra seja na área motora seja na área da linguagem seja na área da interação social ela vai demorar mais E quando se trata de nível 1 ela precisa de menos suporte mas precisa de atenção principalmente quando é a questão emocional Uma criança autista nível 1 ela tem mais facilidade de desenvolver ansiedade por causa da questão da interação O nível 2 ele precisa de mais suporte precisa, às vezes, do fonoaudiólogo porque tem atraso na fala Criança chegou até os 2 antes dos 2 anos ainda não fala Tem crianças de 1 ano até 1 ano e meio tem que falar de 50 a 100 palavras Se ela não fala isso sinal de alerta Tá, pessoal? E aí vai observando precisa ser estimulado e analisado e avaliado pelo neuro pediátrico para que feche o diagnóstico E o nível 3 é o nível que a gente considera o mais severo e que em suma a maioria os estudos apontam que tem associação a outros transtornos como a ADI que é a deficiência intelectual que já é outra questão que precisa ser trabalhada mas que interfere no desenvolvimento da criança assim como o autismo E a criança em nível 3 ela precisa muito mais de suporte de uso de medicamento de pessoas realmente preparadas para poder lidar e interagir com elas Então, quando você traz aí como a gente pode trabalhar com a criança autista qual seria o tratamento? É uma pergunta que eu acho interessante é como trabalhar com a criança autista Isso Então, para a família precisa de suporte suporte psicológico e todo o bom compreensão de toda a família para poder entender que a criança ela vai desenvolver mas ela não vai ter um desenvolvimento típico A gente considera a criança como um desenvolvimento atípico É uma criança que tem um desenvolvimento atípico E esse desenvolvimento ele precisa de estímulos Então, vai exigir mais da família e da escola e dos profissionais uma preparação Hoje, a gente tem mundialmente conhecida a ciência ABA que é a intervenção aplicada assistência aplicada ao comportamento Por quê? Tudo que envolve a fala e a interação social tem a ver com comportamento A gente observa o comportamento da criança e as habilidades que ela precisa e que ela ainda não desenvolveu para a gente intervir e desenvolver E a neuropsicopedagogia entra no processo de desenvolvimento da aprendizagem Por quê? Se a criança tem dificuldade na fala tem dificuldade na comunicação social ela vai ter dificuldade no processo de aprendizagem Nível 1, nível 2, nível 3 todos eles vão ter Porque ela falha é um não funcionamento de área específica no cérebro que vai causar isso E as causas do autismo era as que eu quis acrescentar aqui nessa fala sua Sim Faz essa reflexão que as pessoas também sabem né? Do que é o autismo e de como vai ser tratado O autismo ele é em suma maioria por causa genética mas voltada para o lado paternal que é uma não formação adequada que vai interferir na formação de neurônios Então deveria ter uma quantidade específica de neurônios sendo desenvolvida e eles acabam não desenvolvendo e interferem no processo de desenvolvimento da criança E também por fatores ambientais Então uma mãe que passou por dificuldade no parto passou de hora de nascer faltou oxigênio nos cérebros teve sofrimento fetal todo isso pode causar falhas e ativações neurais que podem desenvolver algumas características Gente autista não é a pessoa autista não são iguais tá? O que liga todos eles tanto para a gente tratar quanto para o desenvolvimento dele é a dificuldade da interação social e da comunicação mas nunca que um menino autista um menino autista você pode colocar vários juntos aqui nenhum vai ser igual cada um tem que ser analisado do seu jeito nós somos totalmente diferentes né? Cada um tem uma característica de personalidade de formação Se tiver três meninos autistas mesmo que seja nível 1 por exemplo é como se fosse uma biometria cada um tem a sua característica cada um tem a demanda que precisa ser desenvolvida então é uma análise que precisa ser bem feita por uma equipe multidisciplinar então não é só o neuropediatra ou o pediatra que vai tratar Mesmo sendo autista o exemplo mesmo sendo grau 1 ou mesmo sendo igual a 2 ou 3 pode ter comportamento diferente? Sim sim porque o que vai igualar eles aí em todos 1, 2 e 3 é a dificuldade da interação social e a comunicação mas se eu coloco como você diz três crianças autistas nível 1 eles vão ter sim dificuldade na interação na comunicação um mais na comunicação outro mais na linguagem mas vai ser diferente por exemplo tem crianças que vai ter respostas com estereotipias mas responder a alegria e ficar super agitada assim ó rapidinho e tem outras que não sim e outras que não que vão chorar ou então bater a cabeça na parede fazer movimentos repetitivos né então cada um comporta de um jeito diferente as vezes a criança pode passar por um processo de crise ela vai começar a quebrar as coisas ou jogar as coisas no chão outros não vão se bater vão se machucar vão se morder então a resposta de comportamento de cada um dessas pessoas é diferente a gente pode analisar tanto crianças quanto adultos ou adolescentes que tem um espectro que são diferentes não tem a gente vê cientificamente vários artigos falando é variáveis é uma diversidade tem aqueles que tem inclusive um QI altíssimo são muito inteligentes conseguem por exemplo no hiperfoco deles desenvolver muito mas precisa ser trabalhado porque vai interferir em outra área tudo é um processo de como se fosse precisa ser treinado isso exatamente se eu tenho uma criança que ela tem dificuldade na fala eu preciso treinar ela de acordo com a área específica que ela fala com atraso na área da linguagem seja ali na movimentação da boca seja ali na dificuldade de olhar no outro porque vem a orientação ela precisa ser é um treinamento que você tem que repetir tem que ser repetido é importante respeitar o tempo ou acelerar um pouco? ou quando a gente fala assim é uma pergunta muito importante essa daqui que era as vezes porque a gente ouve muito isso tem que esperar o tempo da criança a criança não está falando ainda mas vai chegar no tempo dela quando completar o ano ela já começa a andar quando completar o ano ela já começa a falar muito não existe o tempo da criança mas é o tempo de desenvolvimento que são os marcos do desenvolvimento que são estudos científicos que englobam várias crianças que foram observadas cientificamente e que traz pra gente dados dos 0 aos 6 anos que tem os marcos de desenvolvimento que é a parte da infância que é um dos mais importantes dentro dos marcos de desenvolvimento a gente coloca a criança começa a rastejar tantos meses começa a ter uma resposta de olhar quantos meses igual a fala crianças de 2 a 3 anos tem que falar pelo menos de 200 a 300 palavras de 2 a 3 anos tem que falar em média de 200 a 300 palavras se ela não fala dentro desse marco é um sinal de alerta então o tempo da criança é dentro do marco de desenvolvimento se não está dentro do marco de desenvolvimento eu não posso esperar eu tenho que procurar ou ajuda então no dia no dia a dia da criança ela dá sinais é só observar os sinais que seu filho ou sua filha está dando e ficar atento e começar a observar sim tem que observar gente quando acontece a não observação nos detalhes demora no diagnóstico então consequentemente vai demorar o resultado no tratamento uma criança que é diagnosticada sendo atípica em qualquer transtorno seja o autismo ou o TDAH ou o TOD o TOD é um dos que demora mais mas o TDAH é autismo que a gente conhece mais né e que está surgindo vários laudos vários diagnósticos tem que observar a criança e analisar nesse período sim porque a intervenção precoce ela traz um alto índice de rendimento uma criança de dois a três anos que ela foi estimulada ela foi diagnosticada e ela é estimulada com quatro anos o cérebro atinge um ápice de desenvolvimento uma explosão de neurônio como diz o Leonara e aí ele consegue ter um desenvolvimento muito melhor e muito mais rápido inclusive interfaces entre nível dois e nível um pode acontecer tá mas se a criança ela demora de ter o diagnóstico demora da família aceitar demora de fazer o tratamento consequentemente o desenvolvimento também vai ser mais lento eu digo por exemplo no processo de alfabetização que é o que eu tenho mais experiência hoje né mais tempo desde 2020 que eu foco mais nesse processo e agora nos últimos dois anos eu também estudo mais sobre os transtornos do meu desenvolvimento essa se a criança chega até os sete anos e ela não aprendeu a lei depois dos sete anos o que ela desenvolveria em três meses ela pode levar seis meses um ano ou mais vai ser um processo bem mais lento exatamente o cérebro da gente vai passando por maturação e essa maturação ela vai interferir no desenvolvimento da criança ok galera falamos aqui com a neuropísico-pedagoga estou conseguindo falar a Cleide Mar e tem outros temas muito interessantes que eu vou debater com vocês em outra oportunidade né que é sobre principalmente o hiperativo e o Todd aguarda muito em breve vai vir outro tema muito interessante aqui porque ela tem muita experiência só no entrevista aqui eu estou aprendendo muito com ela e para finalizar aqui eu tenho uma oportunidade por que esse cérebro aqui no fundo do seu escritório? desde que eu me apaixonei pela neurociência e entender que o nosso cérebro ele é perfeito e a neuroplasticidade ela traz para a gente a esperança de dizer que uma criança que ela tem um atraso no desenvolvimento que ela tem dificuldade de aprendizagem ela pode aprender o nosso cérebro ele é treinável ele é funcional e ele é plástico ele pode ser moldado treinado e preparado para trazer diferença uma pessoa que não fala ou que tem um atraso de desenvolvimento se ela é estimulada corretamente ela pode desenvolver pode aprender então na minha vida meu irmão ele era especial então eu achava que ele não ia desenvolver só que eu com a convivência dele com ele falava com ele até que chegou o ponto que ele começou a falar as coisas que eu dizia então quando eu conheci a neurociência a neuropsicopedagogia aplicada a educação e também outras áreas da neurociência que envolve várias áreas a neurociência está em tudo hoje eu entendi que o nosso cérebro ele pode sim ser estimulado ser treinado e a gente pode dar uma qualidade e uma independência maior para as pessoas se estimulada corretamente então eu sou apaixonada pela neurociência e o cérebro da gente que é perfeito como Deus faz tudo perfeito é o meu foco é a minha paixão é a minha base ok galera curto, compartilha segue a gente aí que muito em breve vai vir mais temas importantes aí da neuropedagogia neuropsicopedagogia neuropsicopedagogia ok muito obrigada e até mais obrigada Erasso e aí Obrigado.